Olá pessoal, tudo jóia? Galera do oitavo ano, mais uma vez a gente se encontra aqui para aprofundar um pouquinho mais o nosso estudo. Na verdade, nós vamos nessa aula de hoje rever algumas características, alguns aspectos do conteúdo que nós já estudamos no capítulo 3 e também do conteúdo que nós estudamos no capítulo 4. Tranquilos? Basicamente, o nosso estudo aqui está direcionado a um período da filosofia que nós citamos aí como filosofia moderna, que nós já vimos em aulas anteriores, características principais dessa filosofia moderna que deixou para trás todo aquele pensamento medieval, beleza? E uma das características principais da filosofia moderna é quanto ao conhecimento, como que o ser humano adquire conhecimento no mundo, como que o ser humano desenvolve o conhecimento. Mas nesse capítulo 3, além de falar ou relembrar sobre o conhecimento, a forma como a gente alcança o conhecimento, a forma como nós desenvolvemos o conhecimento, além de falar sobre isso, nós também vamos recordar um outro aspecto dessa filosofia, que é o aspecto da política, abordando especialmente as ideias de Hobbes e Locke. Tranquilos? Então, esses dois pensadores, nós vamos relembrá-los aqui, partindo de dois aspectos do pensamento moderno, a respeito do conhecimento e a respeito da política. Tudo bem? Nós vamos avançar, então, aqui. Deixa eu diminuir a imagem aqui. Vou dar o nosso slide aqui. Beleza. Vamos colocar aqui no cantinho aqui. Muito bem. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Beleza. Vamos lá. O conhecimento no dia pelos 100 idosos. Vamos lá, então. Para a gente falar sobre o conhecimento no período moderno, vamos resgatar e fazer a comparação entre duas formas de saberes, duas formas, duas correntes de pensamento do período moderno. Por um lado, os pensadores racionalistas. Então, defendem o racionalismo. o racionalismo. Tranquilos? Vamos lá. Qual a diferença, professor, entre o racionalismo e o empirismo? Empirismo é o mesmo que dizer experiência. Eu pedi que você guardasse essa informação no coração. Beleza? Então, vamos lá. Empirismo, experiência. Racionalismo, razão. Então, para os racionalistas, a origem de todo conhecimento está na razão. E já para os empiristas, a fonte de todo conhecimento está na experiência. Ou seja, eu preciso fazer a experiência por meio dos órgãos dos sentidos. Vejo alguma coisa, foco alguma coisa, saboreio alguma coisa, cheiro alguma coisa, ouço alguma coisa. Então, a partir do momento em que eu faço a experiência por meio dos sentidos, tá? É que eu adquiro conhecimento, segundo o empirismo. Já o racionalismo diz que não. Diz que nosso conhecimento vem da razão e não da experiência. Porque tem conhecimentos que não tem como você experienciá-lo por meio dos sentidos. Beleza? Característica aqui do racionalismo, que eu coloquei aqui para a gente ver. Característica do racionalismo, que eu coloquei aqui para a gente ver. Algumas ideias para os racionalistas já nascem. Isso é o mesmo que dizer que algumas ideias são inatas para o racionalismo. As ideias são inatas. O sujeito já nasce com aquele conhecimento, com aquelas ideias, tá? E não depende da experiência sensível. O que eles vão chamar de ideias inatas. Quando eu digo ideias as ideias inatas, é o mesmo que dizer que já nasce com o indivíduo. Tranquilos? Beleza? Já os empiristas afirmavam que as ideias, tá? Elas estão relacionadas com a experiência. Ou seja, eu preciso fazer a experiência para adquirir conhecimento, para ter ideia de alguma coisa. Tranquilos? Os principais pensadores lá do racionalismo. Descartes, Spinoza e Leibniz. Nós estudamos nos capítulos anteriores. Mas eu quero que você esteja atento aqui. Principais pensadores do empirismo, tá? Francis Bacon, que nós vamos estudar num outro momento futuramente. Hobbes e Locke, especialmente. E Berkeley e Hume, que citaremos no capítulo 4. Tranquilos? Então, uma coisa fundamental que você tem que guardar aí de informação é a diferença entre o racionalismo e o empirismo. O racionalismo afina que o conhecimento vem da razão. E as ideias são inatas. Ou seja, já nascem com o indivíduo. O empirismo diz que não. O empirismo diz que todas as ideias vêm a partir do momento em que eu faço a experiência usando os sentidos. Tranquilos? E para os empiristas não existem essas ideias inaptas. As ideias derivam da experiência. Tranquilos? Então vamos avançar aqui falando sobre Thomas Hobbes. Primeira parte nós vamos falar sobre o conhecimento. Depois nós vamos abordar as ideias políticas. Tranquilo? Vamos lá, então. Thomas Hobbes é um autêntico empirista. Por quê? Porque para ele os sentidos são responsáveis pelo conhecimento. Então, para Thomas Hobbes, eu adquiro conhecimento a partir da experiência. Então, os meus sentidos permitem que eu compreenda o mundo e adquira informação e conhecimento a respeito desse mundo. Tranquilos? Então, todo conhecimento, segundo Hobbes, vem da experiência por meio dos sentidos. E para Hobbes, eu devo conhecer, nós devemos desenvolver o conhecimento para controlar a natureza. E compreendendo as leis da natureza, o ser humano vai acabar desenvolvendo alguma espécie de controle e domínio sobre alguns aspectos da natureza. Por exemplo, se eu estou aqui na sala, em um ambiente fechado, sem nenhum outro instrumento para ventilar aqui. Logo, logo, aqui dentro, a temperatura vai ficar um pouco mais alta, vai esquentar. Entendendo isso, o ser humano desenvolveu conhecimento para criar objetos ou coisas que pudessem contrariar a natureza aqui dentro. Então, o que nós desenvolvemos de equipamento para poder contrariar a natureza? Se estamos em um ambiente fechado, sem nenhuma ventilação, vai ficar aquecido. Então, desenvolve-se o aparelho que vai refrigerar o ambiente, o aparelho de ar-condicionado. É conhecer as leis da natureza e usar esse conhecimento para o domínio dessa natureza e em nosso benefício. Então, para Hobbes, todo conhecimento vem da experiência e a gente tem que conhecer a natureza, desenvolver conhecimento para poder adotar ou admitir e obter uma espécie de um controle sobre alguns aspectos da natureza. Beleza? Outro pensador também moderno, que também é empirista, filósofo, John Locke. John Locke vai trazer um novo conceito a respeito dessa experiência que o ser humano realiza. Para John Locke, todo conhecimento vem da experiência, sim. Mas, para ele, a mente de um ser humano é como se fosse uma folha de papel em branco. É aquele conceito da tábua rasa. Como assim uma folha de papel em branco? A mente do ser humano recém-nascido é como se fosse uma folha em branco, porque não tem nenhum conteúdo da experiência. Ele não realizou nenhuma experiência ainda. Portanto, ele não tem nenhum conteúdo ali. Então, à medida que ele vai vivendo, à medida que a gente vai vivendo no mundo, a gente vai registrando nessa folha em branco as experiências que a gente vive. E segundo Locke, nós desenvolvemos e realizamos experiências externas a nós, que ele vai chamar de sensação, e as experiências internas a nós, que são chamadas de sensação. E esse processo de experiência do mundo, por meio dos órgãos do sentido, segundo Locke, faz com que o ser humano adquira as ideias das coisas. Só que aí as ideias também, no processo de desenvolvimento humano, vai sendo adquiridas partindo das ideias simples para as ideias mais complexas. O que são as ideias mais complexas? São aquelas ideias que a mente vai fazer combinação de ideias mais simples para construir algo um pouco mais elaborado. Então, John Locke, também filósofo, empirista, defendia que o conhecimento vem da experiência, parte do princípio de que a mente de um recém-nascido é como se fosse uma folha em branco. E o ser humano, a partir das suas experiências do dia a dia, vivenciando isso, registra nessa folha aí os acontecimentos das suas experiências. Vamos para frente, então. Um outro aspecto agora que eu quero tratar com vocês é a respeito da política, conforme Hobbes e conforme Locke. Aqui eu quero muita atenção. Características dessas teorias políticas de Hobbes e Locke. Hobbes, parte do princípio que é o seguinte, primeira coisa, nem sempre o Estado existiu. O Estado que eu estou dizendo, meus queridos, não é uma divisão territorial aí, é da unidade federal, não, tá? Do Estado, dos Estados brasileiros, não. Eu estou falando do Estado enquanto uma instituição, tá? Criada a partir da necessidade que nós percebemos quando passamos a viver aglomerado em sociedade. Tranquilo? Então, para Hobbes, o Estado nem sempre existiu. Ele surge a partir da necessidade que nós tivemos quando passamos a viver em sociedade civil. Para entender isso, Hobbes escreve uma obra chamada Leviatã, onde ele vai descrever o Estado de natureza. O que é o Estado de natureza? Antes da gente, antes do ser humano estar organizado numa sociedade civil, como a gente tem hoje, ele vivia, segundo Hobbes, em Estado de natureza, tá? Esse Estado de natureza no qual o ser humano estava vivendo é um Estado no qual não havia, no caso, o poder político, não havia o poder político e nem a sociedade civil organizada. Nesse Estado de natureza, pelo fato de que não havia uma sociedade civil organizada, não havia poder político, Então, esse Estado aí era marcado por conflitos e o indivíduo teria que usar a força para se defender. Então, no Estado de natureza, o ser humano é mau, segundo Hobbes. Ele precisaria usar da força para poder defender aquilo que é do seu interesse. Então, no Estado de natureza, o ser humano é bem conflito, guerra de todos contra todos. Tranquilo? Então, esse Estado de sociedade civil vai surgir a partir do momento em que o ser humano se vê na necessidade de se agrupar, de viver junto. E nós sabemos que viver em sociedade não é fácil, mas necessário. Viver em sociedade, segundo Hobbes, né? A partir do momento que o homem sai do Estado de natureza e adota o Estado de sociedade civil para acabar com essa guerra de todos contra todos e preservar a vida, né? Nesse Estado de sociedade civil, o ser humano se organiza e cria a instituição chamada Estado, por meio de um contrato social. Então, segundo Hobbes, nós vivemos numa sociedade em que ela é regida por um contrato, mas quem administra esse contrato é o Estado. Então, segundo Hobbes, a gente entrega na mão do Estado a nossa liberdade, o nosso direito. E quem vai administrar esse direito, essa liberdade nossa? Segundo Hobbes, quem vai administrar isso é o Estado. É o Estado que vai dizer o que eu posso ou o que eu não posso fazer, o que eu devo ou o que eu não devo fazer. As obrigações que eu tenho que cumprir ou as obrigações que eu não tenho que cumprir. E o Estado, segundo Hobbes, seria soberano. Ou seja, os desejos e a vontade do Estado, esse desejo do Estado seria sempre superior à vontade do indivíduo. Por quê? Porque o Estado representaria, então, um coletivo, e não só um indivíduo. Então, para Hobbes, o Estado era composto de pequenos homens, que é aquela figura enigmática, tem até no seu livro também uma imagem do Leviatã, que é como se fosse um homem formado de pequenos homens, no braço, etc., tudo assim. Então, Hobbes diz que o Estado, essa ferramenta, essa instituição chamada Estado, é quem vai gerenciar, por meio do contrato social, as nossas relações. Então, se eu tenho um conflito com alguma pessoa, eu não posso ir lá e resolver do jeito que eu acho que eu resolvi. Eu tenho que procurar as ferramentas que o Estado me oferece para poder resolver esse conflito. Por exemplo, sei lá, você compra um produto, o produto tem um ano de garantia, aí estragou, você vai lá, recorre aos seus direitos, a empresa fala assim, não, não vou, não vou atender ao seu interesse. Ah, então eu vou lá, vou quebrar a loja. Não, não pode. Por quê, professor? Porque o Estado tem mecanismos que vai mediar esse conflito aí. Tranquilos? Então, para Hobbes, o Estado de sociedade civil rompe com o Estado de natureza. No Estado de natureza, o ser humano é mau, vive em conflito, é lobo do próprio homem, é luta, é guerra. E para acabar com isso, estabelece-se o contrato social para uma convivência, no mínimo, harmônica entre os indivíduos. E o Estado estabelece princípios, regras, leis para gerenciar essa relação entre os indivíduos. E diante do Estado civil, de sociedade civil, o indivíduo, segundo Hobbes, entrega às mãos do Estado, da instituição, Estado, o poder de administrar a sua vida. Por outro lado, John Locke diz assim, de acordo com Locke, para acabar com os conflitos do Estado de natureza, o ser humano acaba estabelecendo o contrato social. Assim como Hobbes, ele também defende essa ideia, para viver de acordo com aquilo que é estabelecido nas leis. Então, o ser humano sai do Estado de natureza e adota o Estado de sociedade civil, segundo o Locke. Só que nesse Estado de sociedade civil, há a necessidade de nós criarmos regras e leis. E o Estado, por meio de um poder, chamado poder legislativo, vai criar as regras e as leis para estabelecer a convivência entre nós. Só que tem um porém. Diferentemente de Hobbes, no Estado de sociedade civil agora, diante das leis, o ser humano deve obedecer essas leis. Mas ele, segundo Locke, não abre mão da sua liberdade. O ser humano ainda continua sendo livre. Porque mesmo diante de uma lei, eu sou livre para cumprir ou não essa lei. Diante de uma regra, eu sou livre ou não para cumpri-la. Lembrando que se eu não cumprir essa lei, o Estado tem o poder também de exercer sobre mim as punições pelo não cumprimento dessas regras, dessas normas, dessa lei. Então, para Locke, o ser humano vive no Estado de sociedade civil, estabelece leis por meio de um poder chamado poder legislativo, que vai elaborar essas leis. E essas leis serão obrigações e devem ser cumpridas por todos, mas ao mesmo tempo o indivíduo ainda continua livre para exercer a sua vivência em sociedade. Beleza? Vamos para frente, então. Já no quarto capítulo, nós vamos abordar aqui a visão empirista. Agora, não vamos falar de política, não. A visão empirista de George Berkeley e David Hume. Lembrando, o que é o empirismo mesmo? É aquela corrente de pensamento que afirma que o conhecimento vem por meio da experiência, por meio dos sentidos. Está ok? Vamos para frente, então. George Berkeley traz algumas informações a respeito dessa filosofia empirista, afirmando que ser é ser percebido. Ou seja, não é a matéria que constitui o ser. Então, o ser precisa ser percebido para que ele possa ser considerado como conhecido aí. A existência das substâncias materiais fora da mente é apenas uma suposição. Só podemos afirmar a existência daquilo que percebemos em nossa mente. As ideias. As ideias surgem dos dados dos sentidos. Ou seja, para Berkeley, o nosso conhecimento vem dessa experiência. Só que esse conhecimento permite que a gente adquire, que a gente possa adquirir ideias. Um outro aspecto da filosofia de Berkeley, a respeito da substância material. O empirismo, a filosofia de Berkeley, ficou conhecida como empirismo imaterialista. E aqui eu quero que você esteja bastante atento a essa informação. A filosofia de Berkeley é o empirismo imaterialista. E o que diz essa teoria? Conhecemos apenas as sensações ou ideias, nada de material. O fato de existirem ideias ou sensações na mente não prova a existência da substância material ou corporal exterior. Conhecer algo é percebê-lo por meio dos sentidos. Só que perceber por meio dos sentidos permite que o ser humano construa e estabeleça ideias. Tranquilos? Então, conhecer por meio dos sentidos permite que o ser humano estabeleça ideias. Outro detalhe. Berkeley tem um aspecto religioso na sua filosofia. Tanto é que ele parte do princípio que Deus é quem seria esse ser responsável por todas as sensações humanas. E tudo que acontece de percepção do mundo, de conhecimento, de ideia, obedece essa ordem divina. Por outro lado, o outro pensador, David Hume, que nós vamos falar a partir de agora, traz a seguinte reflexão. Ao investigar a natureza humana, David Hume diz assim, que as ciências têm que ter esse caráter humano para poder desenvolver o conhecimento. E todos os outros tipos de conhecimento dependem dessa capacidade humana. Mas o primeiro passo que ele vai trazer de questionamento é o que o ser humano, o que o homem, pode conhecer. O que de fato a gente pode dizer que conhece da realidade, que conhece do mundo, que conhece da vida. Que tipo de conhecimento é esse? Então, para defender o argumento empirista, David Hume diz assim, que todo conhecimento humano, todo ele, deve se apoiar e basear-se na observação e na experiência. Então, todo conhecimento humano, segundo David Hume, deve se submeter à experiência e à observação. Está aí mais uma característica dessa filosofia empirista de David Hume. Um outro aspecto da filosofia de Hume é a respeito das percepções. David Hume divide tudo aquilo que a gente percebe no mundo em dois momentos. Quais momentos são esses, professor? Em impressões e ideias. Tudo aquilo que a gente percebe no mundo está dividido em impressões e ideias. Só que as impressões, o que são elas, professor? Está aqui. São as sensações mais vívidas e fortes que o ser humano experimenta. Então, as impressões são aquelas sensações que a gente tem mais marcantes. E essas impressões estão subdivididas em sensação e reflexão. O que seriam as impressões de sensação? Seriam aquelas impressões externas a nós. Como a percepção de cores, sons, cheiros e assim por diante. São as percepções daquilo que estão fora do indivíduo. Então, eu vejo um objeto, esse objeto é exterior a mim, ou seja, não pertence a mim, está fora de mim. Essa é uma percepção, ou melhor, uma impressão de sensação. Por outro lado, também tem a impressão de reflexão, que acontece de forma interna, dentro do indivíduo. Tranquilo? Como assim, professor? São as representações de paixões, desejos, as emoções do ser. Então, são as impressões que dependem unicamente do indivíduo, que ocorre dentro dele. É claro que essas impressões de reflexão, elas podem ser motivadas também por coisas externas ao indivíduo. Sei lá, ele viu um filme, se emocionou, ele observou o filme, viu, ouviu o filme lá, bonitinho, se emocionou. Essa emoção que ocorre é chamada de impressão interna, ou de reflexão. Beleza? E as ideias, professor? As ideias, segundo David Hume, referem-se às representações mentais, às memórias. Só que, eu só posso ter ideias se eu tiver impressões. Então, as ideias são derivadas das impressões. Então, eu só posso ter ideias, representações na minha mente, daquilo que eu tive a experiência por meio dos sentidos. Ok? Mais uma característica dessa filosofia que mostra que David Hume é um autêntico empirista. Beleza? Então, eu só posso ter ideia, segundo David Hume, se eu tiver realizado e percebido anteriormente alguma coisa por meio dos órgãos do sentido. Aí, tem uma característica da filosofia de David Hume. As ideias, elas também têm os graus de fidelidade. Tipo assim, eu peço para você pensar aí numa montanha. Você pensou numa montanha. É possível fazer a ideia de uma montanha? É. Por quê? Porque você já viu uma montanha. Agora, eu peço para você pensar em ouro. Você deve ter visto alguma cor de ouro, algo dourado. Agora, eu peço para você assimilar, juntar essas duas coisas e pensar numa montanha de ouro. É possível fazer ideia de uma montanha de ouro? É. Desde que você tenha noção e tenha experienciado, tenha feito a experiência de algo que seja montanha e ouro. Aí, a sua mente vai fazer o quê? Vai juntar essas duas ideias simples para uma ideia mais complexa. É, basicamente, ele aprimora o raciocínio de John Locke a respeito desse tipo de conhecimento. Ideias simples e ideias complexas. Mas, professor, essa ideia da montanha de ouro ela tem um grau de fidelidade ou melhor, ela não alcança um grau de fidelidade a respeito do empirismo. Por que não adquire um grau de fidelidade? Porque você não consegue, você nunca viu, nunca experienciou uma montanha de ouro. Mas, a sua mente fez a junção de duas ideias simples para uma ideia mais complexa. Beleza? Para finalizar a ideia de David Hume, então, até onde o conhecimento humano pode ir, segundo David Hume? O conhecimento humano, segundo David Hume, tem uma certa limitação. Qual é essa limitação, professor? O limite do conhecimento humano, então, é a experiência. Todo aquele tipo de saber ou informação que não pode ser conferido empiricamente, segundo David Hume, não pode ser considerado como um conhecimento válido ou um conhecimento aceito. Beleza? Meus queridos, bons estudos, revejam os exercícios que você já fez do capítulo 3 e do capítulo 4 para que você possa ter um bom desempenho na prova. Beleza? Um forte abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau!